Hoje é dia de música no Conexão RS, vamos receber a cantora Laura Dalmas, de Carlos Barbosa para o Universo. Seja bem-vinda, Laura. Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês e podendo trazer nossa música. E esses comparsas aqui são os de cabelo cachado? Exato, minha banda, Tomás Werner, Marcos Mangoni e Marcinho Stagmaier, meus parceiros. Bom, o cabelo cachado é dela, né gente, vamos deixar claro. Bom, menina, você é cantora desde os 10 anos de idade, como é que a música entrou na tua vida e tão cedo assim? Então, na verdade eu não sei, porque foi muito natural, não tem nenhum músico, nenhuma musicista na minha família, eu sou a primeira e eu me apaixonei, assim, de um jeito que me levou para essa profissão, né, para ser cantora. Dá para imaginar, assim, qual era o teu repertório naquela época? Olha, eu escutava muito Ana Carolina, Marjorie Stiano, naquela época estava lançando. Marisa Monte sempre foi uma referência e depois eu fui partindo para outros gêneros, assim, eu escutava muito Soul, Eta James, enfim. Nossa, esse ecletismo a gente vai ver depois quando falar sobre o repertório. Mas esse era o plano, tu já te imaginava desde pequena cantando? Sim. Como profissional, né? Como profissional, engraçado que sempre quando alguma professora fazia um trabalho, assim, ah, qual é o teu sonho, o que tu quer ser? Sempre foi, quero ser cantora. Então, acho que desde pequena, assim, eu já sabia que era isso que eu queria fazer, estar no palco fazendo música e tocando as pessoas dessa forma, assim, com a minha voz. Em geral, alguém da família às vezes orienta, ou serve de exemplo, mas alguém decidir, eu sei porque na família também não tinha músico, aí eu decidi ter uma banda de rock e aí todo mundo ficou perguntando, mas isso dá dinheiro? Os gringos, tu é gringa também, né? Sou gringa, claro. E os gringos, lá na família, mas isso dá dinheiro? Aquela coisa toda. Mas, enfim, se esse era o teu plano, parece que tu tá realizando ele com perfeição, né? Ai, tô muito feliz. The Voice Brasil, vamos lembrar dessa passagem maravilhosa, como é que foi participada a quinta temporada do The Voice, 2016, né? 2016. Pois é. Só a participação, porque a gente fica imaginando que a vida se transforma pra quem ganha, ou quem chega mais longe. Mas, a participação já abre portas? Já é diferente? Com certeza, com certeza. Me abriu muitas portas. E, assim, eu acho que o essencial, assim, foi o reconhecimento das pessoas depois que eu fui pra lá. Então, principalmente na Serra Gaúcha, que é de onde eu venho, nossa, as pessoas se sentiram muito orgulhosas disso. Elas me diziam, Laura, parece que sou eu. É tu, mas parece que sou eu que tô lá. Então, isso me deixou muito feliz, assim, sabe? E é uma transformação, porque a gente aprende muito, a gente vê que o mundo da música é uma indústria, né? Sim, a gente perguntar sobre a experiência, né? Isso. Toda aquela estrutura, enfim. Toda aquela estrutura nossa e as pessoas que a gente conhece por lá. Então, eu tenho amigos até hoje do The Voice, os profissionais. Inclusive, a professora de canto lá do The Voice se tornou minha professora por WhatsApp, assim. A gente se fala por WhatsApp até hoje. Ela me dá dicas e tudo mais. Bom, na sequência, a gente vai falar sobre outros caminhos que tu tá trilhando, incluindo, né? Para se tornar uma cantora profissional. Não sei se é pré-requisito, mas tu foi estudar também, né? Eu acho que isso é fundamental a gente seguir. Porque muita gente talvez chegue no The Voice e, ah, tô realizada como profissional. E aí, tu segue pro estudo e a gente vai falar mais sobre isso na sequência. Ótimo. Mas tá todo mundo louco pra ouvir a tua voz. Laura, o que a gente vai ouvir primeiro? Primeiro, a gente vai ouvir Dami Vagabundo, que é a música carro-chefe, assim, do meu EP. Meu primeiro disco. A gente vai falar sobre esse EP na sequência. Antes, eu quero lembrar que a gente vai falar na sequência, né, no próximo bloco, sobre cultura solidária. Conheça o projeto que leva teatro e alimentos para famílias carentes. E ainda nesta edição tem debate. A gente vai fazer uma análise da repercussão política depois do vazamento de áudios entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador da República, Deltan Dallagnol. Mas antes, Laura Dalmas, no Conexão RS. Muito obrigada. Ele que me leva além, só ele que me faz voar, com ele eu me sinto bem. Fui nele que encontrei a minha paz. Ele me levou a conhecer lugares diferentes, habilidade indescritível coloriu a minha mente. Silencioso e com perfume tão notável, incrementa meus sentidos de uma forma irreparável. Tá na mente, no peito, na filosofia. Me pergunto sem ele o que a vida seria. Demagogia é te dizer que ele é meu, ele é do mundo e de outra forma não queria. Tão belo, suave, tão místico. Gente de uma forma específica. Não é meu vício porque vícios não convém. Me amarro, pois com ele eu vou. Ele que me leva além, só ele que me faz voar. Com ele eu me sinto bem. Foi nele que encontrei a minha paz. Ele que me leva além, só ele que me faz voar. Com ele eu me sinto bem. Foi nele que encontrei a minha paz. Então levanta, vem conhecer o mundo. Lidar com ele é tipo o dama e o vagabundo. O materialismo vindo dele nunca rola. Pois sem dinheiro ele sempre me deu bola e na marola. Lá fora me beija, me enrola. Pra escrever nosso momento na história. Pega na minha mão e vamos embora pra viagem. Já que entendeu, eu tô na minha malandragem. Trouxe gosto de energia positiva e com humildade. Cheio de paz a minha vida. Ele que me leva além, só ele que me faz voar. Com ele eu me sinto bem. Foi nele que encontrei a minha paz. Ele que me leva além. Vamos lá, com música. Já antecipamos ela. Está aqui, Laura Dalma. Seja bem-vinda mais uma vez. Vamos falar um pouquinho agora. Bom, já apresentamos a banda. Essa é a banda, o projeto Cabelo Cachado. Exato. Muito bem. Embora insista que nenhum tem cabelo cachado. Pelo menos pelo que me consta. Bom, o Thomas está aqui, né? Tu e ele estudam música popular na Universidade, na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Pra ter tanta versatilidade, por exemplo, aqui eu anotei. Brasileira, música brasileira internacional, do jazz ao samba, passando pelo rock'n'roll. É preciso estudo pra que tu possa expandir o teu trabalho? Pra que tu possa afirmar cada vez mais? Com certeza. Com certeza. É essencial, assim. E a gente buscou a Universidade, o curso de música popular, pra isso, assim. Pra gente estar próximo, estar aqui na capital, próximo de outros músicos, outras influências, né? Do mundo musical, e pra gente se especializar cada vez mais. Claro. Agora, vamos tentar entender agora o repertório hoje. Não da menininha lá de 10 anos atrás. O que não pode faltar? E como é que tu te relaciona com ser intérprete, né? Cantar música de outras pessoas. A composição, tu também te arrisca. Tem parcerias também com compositores, que eu vi no teu EP. Sim. Como é que funciona a produção, a tua produção? Então, o meu EP, que eu lancei, né, há pouco tempo, ele é muito pop, assim. Ele tem uma pegada que tem influência do folk, do pop internacional, né? E daí a gente traz as músicas do nosso repertório dos shows, né? Sim. Pra essa versão, assim. Pra versões bem pop, bem modernas, sabe? Com uma pegada mais eletrônica também. A gente usa muito trilhas e tudo mais. E acho que cada um traz, assim, um pouco da sua bagagem musical, né? Pra formar isso. Esse som que tem a nossa cara, que tem a minha identidade e a nossa identidade nele, assim. Acho que isso é essencial. Então, eu não me... Eu, assim, tô muito realizada por estar lançando. Porque é incrível poder cantar as minhas músicas do jeito que eu quero. Enfim, aquilo que tem a minha cara, né? O que eu tô fazendo. Processo de criação por completo, né? Exato. Bom, vamos ouvir mais uma. Essa que a gente vai ouvir também faz parte do EP? Sim. Se chama Try. É uma música muito linda que fala... Ela é em inglês, né? Sim. Mas ela fala, assim, sobre a responsabilidade que a gente precisa ter quando a gente cativa uma pessoa. Ah, acho que eu já li isso no Pequeno Príncipe, né? Exato. Acho que eu já li isso, né? Bom, Sanyl Zuperi. Exatamente. Bom, no próximo bloco tem debate. A gente vai fazer uma análise sobre a repercussão política, depois do vazamento dos áudios entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Mas antes, agora a poliglota, Laura Dalmas, que vai cantar em inglês pra gente. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. I used to have you in my arms late at night Now we're on our own, getting high I guess you're running out of time But I prefer the slice to die Love is not a game Here, I say yes, you say no I'm begging you to stay tonight But now you'll go To say I'm crazy But I try, I try, I try To make you love me Try, I try, I try To understand you Why, 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 why You always run away Laura Dalmas Laura, olha só No dia 15 de maio, né? Você lançou, então, Tua, né? Isso mesmo O seu EP de estreia Todas as plataformas digitais, tá disponível Também fez o lançamento de dois singles, né? Que integram o álbum Dama e Vagabundo, que a gente já ouviu E Try, que a gente já ouviu também Também Com clipes no YouTube já Pois é, e o Dama e Vagabundo tem uma parceria, né? Das parcerias com a rapper carioca King Isso mesmo, King Bem bacana, bem pop mesmo, né? Misturando estilos Tá tudo disponível, né? Como é que foi o lançamento e quais os próximos passos? Então, rolou um show de lançamento no dia 16 de maio, né? E foi incrível, a gente fez um show no Teatro de Arena Que é um lugar, assim, da resistência, né? Da arte Sim Em Porto Alegre E foi incrível, lotou o lugar e a gente ficou muito feliz e muito realizado E agora os próximos passos O próximo passo é levar a música, a nossa música Pra outras cidades, pelo Rio Grande do Sul, pelo sul do país E quem sabe mais pra cima também É muito fácil saber do trabalho da Laura Ela tem um site bem completo, né? lauradalmaz.com.br Isso mesmo E ali você tem até a versão Que tem um projeto, né? Que é o Cabelo Cacheado Isso E com a banda que se apresenta aí Né? Então, tem todos os formatos, né? Tem vários formatos Sim, a gente faz acústicos também Que bacana Bom, seja sempre bem-vinda, muito obrigado Quem quiser saber mais, aqui tá o site, né? Laura Dalmas Tá aí, contatos na tela Para shows, enfim Laura, seja sempre bem-vinda Muito obrigado Não só representar a música na Serra Gaúcha Mas também aqui no Rio Grande do Sul Lá no The Voice E agora para o Universo De Carlos Barbosa para o Universo Muito obrigada Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada, querido E a gente fecha ouvindo? Ouvindo Vento Sul Muito bem Quero agradecer a audiência de todo mundo Desejar uma excelente noite Tem horário alternativo do Conexão RS de hoje Às 10h15 da noite Depois do Jornal da Cultura Pra encerrar, então, mais uma vez Obrigado pela audiência Boa noite Laura Dalmas, do Conexão RS Obrigada O vento suba de lá fora É madrugada e eu aqui sem você A solidão me apavora Me faz lembrar o quanto é bom te ter O tempo passa em silêncio Abro a janela e vejo o nosso ser do sol Mas aqui dentro um desejo Vejo teu cheiro em nós Volta pra mim O nosso caso é complicado Mas eu vou descomplicar Diga que sim Quando o amor bater na porta Você não pode negar Volta pra mim O nosso caso é complicado Mas eu vou descomplicar Diga que sim Quando o amor bater na porta Você não pode negar O vento suba de lá fora É madrugada e eu aqui sem você A solidão me apavora Me faz lembrar o quanto é bom te ter O tempo passa em silêncio Abro a janela e vejo o nosso ser do sol Mas aqui dentro um desejo Vejo teu cheiro em nós Volta pra mim O nosso caso é complicado Mas eu vou descomplicar Diga que sim Quando o amor bater na porta Você não pode negar Volta pra mim Volta pra mim O nosso caso é complicado Mas eu vou descomplicar Diga que sim Quando o amor bater na porta Você vai me encontrar Te querendo Esperando Desejando outra vez Desejando o gosto Tudo o teu corpo No meu Pra viver Tão feliz Como sempre escolheu Eu e você